Fala aí galera, estamos de volta pessoal com mais um vídeo aí pessoal pro canal Estamos saindo aqui de Araucária, da minha cidade Estou aqui no portal de Araucária né, portal polonês Portal bem bonito que tem aqui em Araucária né E aproveitando aqui pessoal pra fazer um vídeo de hoje Hoje um vídeo especial aí pessoal Que eu ganhei mais, mais presente aí ó Ganhei mais presente aqui Estou indo lá buscar agora pessoal Aí eu parei aqui pra fazer o vídeo aqui no portal de Araucária né E aproveitando esse portal bonito aqui ó Olha só que maravilha, que lindo esse portal Vamos passar aqui pro outro lado que aqui eu estou sentindo da minha cidade de Araucária E agora eu estou passando aqui sentido Curitiba Que é onde eu estou indo pra frente de Curitiba Eu vou passar por Curitiba, por dentro de Curitiba E aí vou no sentido Bocaiúva do Sul É onde eu vou buscar lá o meu presente É um trio de galinha de Angola pessoal Um trio de galinha de Angola São três né Eu acho que é um machinho E duas fêmeas E hoje, domingo Estou indo lá com a família Na verdade esse presente eu ganhei do meu irmão pessoal Então vamos lá na casa do meu irmão hoje Né Buscar lá o... as galinhas de Angola Que é o que eu estou precisando lá no sítio ainda né Eu comprei um casal Como vocês viram aí nos vídeos bem antes Eu tinha um casal de galinha de Angola que eu comprei Levei pro sítio Mas não tive sorte né pessoal Não tive sorte As duas acabaram morrendo Eu voltei Tinha uma que tinha morrido Depois eu voltei Depois de uns dois meses A outra também tinha sumido E meu irmão me presenteou lá Hoje pra mim buscar lá hoje E comer lá um almoço bem especial lá com ele Um frango caipira bem da hora Bem no capricho lá Que ele está preparando lá pra gente Estou indo com a família lá Chegando lá vou estar continuando o vídeo pessoal Chegando lá vou mostrar lá As criações dele Várias galinhas que ele tem lá Tem ganso que ele também adquiriu lá recentemente Gansos e pato, marreco Algumas coisas assim Várias espécies de aves lá Que ele tem lá também Algumas espécies de aves né Que ele mora numa chacra lá E ele tem várias galinhas caipiras lá E vamos lá E eu vou mostrar lá pra vocês Quando chegar A galinha de Angola aqui Eu venho lá e vou estar trazendo aqui pra casa E logo estarei levando pro sítio O casal de... O trio né na verdade de galinha Música 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 Olha só galera Estamos aqui Na casa do meu irmão Na chácara dele aqui ó E temos mais novidades aqui pessoal Eu vim aqui pra buscar aqui os três Angola né Que ele me deu aqui pra vir buscar aqui hoje E comer o molho do frango caipira Que ele tinha falado Mas não teve o frango caipira no almoço Mas vai ter na janta Diz que vai ter na janta Agora vamos ter que ficar pra janta Chegou muito tarde pro almoço Vamos ter que ficar pra janta Pra janta E olha só Dá uma olhada aqui pessoal ó Esse aqui é meu irmão Esse aqui é o meu irmão lá do canal Mãos que alimenta né Canal Mãos que alimenta lá E olha só Esse aqui é umas novidades aqui Que também eu não tenho no sítio Ainda não tinha adquirido no sítio lá ó E ele também vai me Me dar né Presentear aqui Não sei como é que ele vai fazer aqui ó De quatro gansos desses aqui pessoal Quatro gansos Você pode ver ali que tem uns gansos ali Que são mestiço chinês pardo E tem Que eu nunca tinha visto aqui também Que eu achei muito legal Muito bacana E ele também Achou muito interessante Na verdade esses animais aqui Deve ser Você Essas aves Essas aves ele ganhou Ele ganhou de um amigo dele Né São vários gansos Galinha Galinha da Angola E daí como ele tá com pouco espaço aqui Pra deixar todos esses gansos aqui Aí ele vai ficar com três Que é um casal desse chinês pardo aqui ó Mestiço E um branco desse aqui E aqui tem aqui pessoal ó Um pato Marreco Marreco pato Olha ali ó Esse aqui Ó Olha só Esse é um marreco pato Ele fala igual o pato Mas ele é um marreco Ele é misturado E eu também achei muito interessante Essa mistura aqui ó Muito bonito Vamos sair lá pra Pra fora lá Eu achei muito interessante Essa mistura aí do Marreco Marreco pato aí ó E aí Ele vai mandar pra mim lá pro sítio Pra eu levar lá pro sítio Quatro gansos desse E as três galinhas da Angola Me presenteou Falou pra mim vir buscar aí Os gansos foi novidade pra mim Ele falou pra mim aqui agora Depois que eu cheguei E temos aqui mais Que ele ganhou também Uma É quantas galinhas? Quinze galinhas E um galo Sendo elas Umas galinhas de bota Que O camarada tá muito empolgado Com essas galinhas Quinze galinhas E um galo Elas rod Elas são Os Brahma né Brahma Brahma Misturado Vamos ver Vamos colocar no canal Pra vocês me orientarem melhor Sobre qual Qual espécie é Mas eu acho que é Brahma Um galo Um galo bem bonito Umas Brahma puras E tem outros misturados Tem até umas Exato De tupetinha Tem umas de tupete Que eu acho que é Não sei se é Esqueci agora Qual que é aquela Espécie De tupete Se é Polonesa Não sei se é polonesa Ou é alguma outra Espécie Vamos ali Vamos mostrar As galinhas de Angola Só sei que dá molho bom O galo E ele já tava louco Pra matar as galinhas Já Pra fazer o molho Das galinhas E eu fiquei com dó Porque o galo É um galo Brahma Puro E tem umas galinhas Brahma puro Também ali E aí A gente vai trocar O O galo Algum galo Algumas galinhas Põe umas frangas Minhas que tem lá No sítio Caipira Simples Daí ele traz pra cá E deixa No terreiro Ou faz algum molho Das galinhas Daí Vai trazer sangue novo Para não ficar misturando Sempre só Olha aqui Olha aqui Tem umas pra fora Escaparam várias Aqui Escaparam aqui Olha ali Escapou uma ali Olha o galo Ali Andou brigando Aqui pela tela Com o galo dele Até por isso Que ele não vai ficar Com esse galo aí Porque eles vão Acabar brigando E essas de crista Do lado aqui Pessoal Eu não sei Qual que é a raça dela Ela tem uma cristinha Do lado E tem um tupetinho Na cabeça Né Olha aqui Essas galinhas Aqui pessoal Olha esse galo Esse galo aqui É um galo Brahma Galo de bota Tem essa galinha Essa galinhona Preta ali Grandona Tem aquela ali Que é uma Brahma Também E aquela branca Ali também Que é a Brahma E aqui está As galinhas De Angola Olha só Aqui está As galinhas De Angola Que Ele Falou para mim Me buscar São essas daqui Já estão fechadinhas Aqui ó São Três Eu acredito Que aqui tem Dois machos E uma fêmea Uma fêmea Dois machinhos E uma fêmea Aí Vamos ver O que que dá Né pessoal Essas daqui Eu estava Para comprar Já mesmo Um casal Desqui Para ir lá Para o sítio Sempre estava Falando aqui No canal Sobre essas Galinhas De Angola Sempre estava Comentando Que eu Estava querendo Adquirir Essas galinhas De Angola Para levar Para lá Porque o primeiro Casal que eu levei Não tive sorte Né Aquela ali É daqui Olha lá Ele tem Umas Caipirinhas Normal ali Vou sair Para fora Para ela entrar Ele vai Fechar elas Aqui Para dormir E E aí Deu sorte Pessoal Dele De ele ganhar Essas galinhas Lá De um amigo Dele Olha lá Onde foi Para lá Em cima Ele ganhou Essas galinhas E São várias Galinhas Olha lá Passou direto E aí Também me Presenteou Aqui com Com umas Galinhas Dessas aqui Uma Os ganso Que eu não tenho Lá no sítio Para mim Vai ser ótimo Os ganso Lá no sítio Que eu também Não tinha Adquirido ainda Ganso E E E aí Vai Eu vou levar Agora ganso Então lá Para o sítio Vou levar Para casa Ali E depois Levo lá Para o sítio Então Para mim Vai ser Eu fiquei muito Contento De ficar com o presente Pessoal Quem puder Quem puder Visita lá O canal dele Lá no No youtube E dá uma força Para ele No canal dele Lá Se inscreve No canal Quem puder Se inscrever lá O canal Mãos que alimentam Olha lá Olha o duchinho Olha que lindo Esse gritinho Deles aí É para Finalizar o vídeo No canal Esse gritinho Deles são muito Más Muito show Eu gosto muito Esses bichinhos Por causa do grito Deles E eles também São ótimos Ótimas Ótimas Aves para espantar Predadores Do terreiro Cobra Essas tipos de coisas Cobra pequena Eles matam Também Matam Ou também Circulam Onde eles estão Então fica fácil Para a gente Saber onde estão Os bichos E também Acaba com muita Formiga Do terreiro Acaba com tudo Formiga Insetas Acaba com tudo Então quem puder Visita lá O canal dele Se inscreve lá Também no canal Dá uma força Para ele lá Beleza Vou deixar o link Dele nesse vídeo Valeu Valeu pessoal Um abraço a todos Obrigado por assistir Nossos vídeos Acompanhe nossos vídeos Lá do sítio Estamos com vídeos Ótimos do sítio Acompanhe todos Nossos vídeos Tamo junto Valeu Quer falar alguma coisa Aí Pia Não tranquilo Finalizar aí De boa Beleza Valeu Valeu pessoal Valeu